O crime aconteceu aqui na estrada da Maioba, próximo ao campo do São Pedro. E de acordo com informações, cinco homens armados invadiram aquela casa, aquela residência de um policial militar, anunciando o assalto. Eles teriam feito as pessoas de refém, inclusive, uma mulher estava com uma criança de colo nos braços quando os suspeitos chegaram. Um policial militar acabou reagindo ao anúncio de assalto, conseguiu balear dois dos suspeitos, um foi levado para o socorrão, um está sob observação médica, o outro acabou tombando. Ele foi baleado, saiu correndo de lá, atravessou a via e acabou caindo aqui em frente a uma residência. Ele ainda não foi identificado, o Instituto Médico Legal já foi acionado, só depois da chegada dos peritos é que eles vão verificar se há algum tipo de documento, mas as pessoas já disseram aqui que ele não é conhecido, não seria morador aqui do bairro. O policial militar também foi alvejado, foi ferido e foi levado para o socorrão 1, está passando por atendimento médico no momento. A polícia civil, como eu disse, já foi acionada, deve chegar aqui nos próximos minutos, exatamente já para levantar as primeiras informações, adentrar inclusive a casa que foi invadida pelos bandidos e vai tentar prender os outros suspeitos, porque pelas informações eram cinco homens armados. Um foi baleado, levado para o socorrão 1, o outro acabou tombando após o ferimento caindo aqui em frente a casa e os outros três teriam fugido, tomado rumo ignorado. Estrada da Baioba, próximo ao Campo São Pedro, o Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade.